Aqui é o Dr. Bernardo com mais uma dica de saúde. Bom, na época atual nós temos muitas doenças mentais. A saúde mental é fundamental para a harmonia do corpo. A ansiedade, a depressão, está junto com a sociedade moderna. Então, sair, atividades prazerosas, encontrar os amigos, ter coisas prazerosas no dia a dia, é muito importante para a nossa saúde. Encontre na simplicidade das coisas algo motivador para viver. Seja feliz e estamos juntos.